Vamo lá galera x1zinha aqui com o Ives, vamo ele de tiro Porra vai mesmo já Tá preparado cara? Jamais Vou fuder teu cu aqui ó, só de bala no seu popote Cadê você? Tô fugindo já Já começo correndo essa porra Tá escondido capeta? Tô de intrujão aqui ó Bota a cara caralho, tem porra Cara, cadê tu cara? Ih, acho que eu te vi em, não olha pra minha tela não Olhei Ui Yeah Tô de um headshot, tu viu? O cara se dá tiro no peito é um headshot Ah, esse é o macete do COD né? Tira no pé e acerta na cabeça Tu diabo Tô comendo sua bunda Hum, eu te vi em Não viu? Ah cara Deslike Ai tu é muito ruim Porra Tá tri... Vem cá cara Te vi em Viu nada Me enganado Cadê você cara? Como é que é? Ah, dá pra trocar de arma É, espera um pouquinho aí que você vai dar respawn Ih, entrou um bilvis Tá cara, dá respawn aí logo É, tá do meu time? Ah, eu tô matando Ih, 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 ih Ah, tinha um cara aqui ó Eu sei Um bilvis Eu tava dando tiro no teu amigo cara Agora eu tomo contra dois cara Eu não sei cara Eu sou ruim Eu sou um bilvis e amigo, tá Entendi Caralho, olha só a granada Fudeu, eu tô sozinho E ao Ele não mira com a pistola? Ele é muito... Bravo Não sei Oh, 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 oh Desculpe Cara, te furei pelas questas Não sobrou nada Trocar de arma Como é que troca? Depois de troca aqui Acho que você não tem arma pra trocar, não sei Porra, eu peguei a conta do maluco aqui ó Grabo, olha galera Essa conta é minha não Deve ter, deve ter Ai caralho Morreu pra um bilvis? Não, eu morri não Mas eu não tô achando ninguém mesmo Para de olhar pra minha tela, cara Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tela louca, cara Que viagem Vem aí Eu tô procurando os filha da puta aqui, cara Cadê um bilvis? Tá por aí ó Ih, achei Ih, tomou hein Caralho, meu Eu dei na tua cara, viado Como tu não morreu Hermit's Protection Bom, agora chegou um amigo É, agora tá 2x2 Melhorou hein Agora fodeu, agora tô com medo Vai Esse aqui é meu amigo, tá Cadê um bilvis? Cadê um bilvis?